Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais um dia, por esse feliz momento de estar aqui com vocês. E já peço que você dê o seu like, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, aciona o sininho para que você receba todas as notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter contato com a Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre a oração de Elias. E nós vamos aprender bastante com a forma com que Elias orava, com que Elias orou. E daí que nós vamos extrair algumas lições. Primeiro eu acrescento que Elias, o profeta Elias, era um homem semelhante a nós. Um homem que possuía todas as fraquezas humanas. Era um homem normal, era um homem natural. Elias, ele teve medo. Elias fugiu. Elias teve fome. Elias sofreu depressão. Mas isso não impedia de Deus agir em sua vida. Então, Deus não atende super-homens. Deus atende pessoas que se enquadram dentro da sua vontade, dentro do perfil que Deus deseja. Às vezes alguém começa a pensar que uma oração não é atendida porque pula não é assim, pula não é assim. Nós precisamos entender que a oração de um ser humano normal, sujeito às paixões humanas, elas podem ser atendidas e quando uma oração é atendida, ela faz milagres. Deus opera justamente na oração daqueles que obedecem a um determinado requisito. E Elias, ele preenchia todos esses requisitos. Eu gostaria de ler alguns textos que vão embasar a nossa conversa. Olhando aqui no livro de Reis, 1º Reis, eu vou ler um texto, ou mais de um texto, primeiro no capítulo 18. Eu quero ler o versículo 36. Diz o seguinte, Em seguida, nós vamos ver ainda, no mesmo capítulo, no versículo 42 em diante. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, E disse ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna-te lá sete vezes. E sucedeu o quê? A sétima vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e disse a Acabe, aparelha o teu rosto, desculpe, aparelha o teu carro, e desce para que a chuva não te apanhe. Vamos observar aqui alguns detalhes. Eu já falei o perfil do profeta Elias. Primeiro, para que uma oração seja eficaz, é preciso que tenhamos fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Para que tenhamos fé, uma fé natural, lógica, racional, é claro, agora é preciso que venhamos a acreditar que vai acontecer. Então, o que eu posso observar no segundo texto lido? Existia uma seca tremenda em Israel. Não chovia, fazia anos. E Elias clamou a Deus. Elias orou para que chovesse em Israel. Enquanto Acabe se desesperava, Elias subiu ao Monte Carmelo com o seu moço, com o seu empregado, com o seu discípulo, como queria classificar. E chegando lá, ele se posicionou de uma forma de humilhação. Ele colocou o seu rosto entre os joelhos. Isso é uma entrega total a Deus. É um reconhecimento de que nós somos pequenos, somos frágeis, somos incapazes, mas Deus é soberano. Então, ele tinha confiança. Agora, o que me chama a atenção, justamente, é quando ele manda ao empregado olhar no mar e ele não viu simplesmente nada. E, em seguida, ele disse, vai sete vezes. Ele foi sete vezes, mas na sétima, ele disse que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso foi suficiente para que Elias acreditasse que ia chover. E tão grande era a sua confiança, tão grande era a sua fé, que ele disse, aparelha o teu carro para que não te molhes. Ora, se fosse eu, já tinha desistido. Imagina o que é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso não significa muita coisa, não. Mas o que é que existia ali? Uma fé inabalável. Elias, ao ver essa pequena nuvem, ele simplesmente, ele já estava vendo, não era somente a nuvem, ele estava vendo a chuva. Para que tenhamos resposta às nossas orações, é preciso que a oração seja feita com fé. Com a certeza absoluta, inquestionável, de que vai acontecer. E Elias viu a chuva, quando ninguém via, porque enquanto nós observamos as coisas com olhos naturais, nada acontece. É preciso que venhamos a observar as coisas com os nossos olhos espirituais. A segunda condição para que tenhamos uma oração eficaz é a perseverança, a insistência. O próprio Jesus, ele nos ensinou isso. As palavras do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, já apontavam para uma persistência. No bater, no pedir, no pedir, pedir e dar-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, tem que pedir, tem que ser insistente com Deus. Observa que o moço, ele mandou que o moço fosse olhar uma vez, só duas, não, sete vezes. Na sétima vez, ele não viu muita coisa insignificante, então associado à fé, a persistência e a fé. Então Elias já via a chuva e choveu de verdade. Porque a oração, quando é realizada com fé, o milagre acontece. Fé e persistência. A confiança na soberania, na existência de um Deus que tudo pode, também é um dos requisitos para que a sua oração, a nossa oração, faça milagres. Aliás, observe no texto anterior, Elias estava em confronto com os profetas de Baal. Parecia uma coisa assim, uma guerra espiritual, ou parecia não, na verdade era, uma guerra espiritual sem precedente. De um lado, demônios. De outro, o Senhor Deus, como o próprio Elias disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora, o que me chama a atenção, o que eu acho lindo, é a confiança, é a certeza que ele tinha no Deus que ele servia. Ele declara aqui, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele pediu a revelação de Deus para quem? Não era para ele, porque ele já sabia, mas ele precisava mostrar esse Deus para os profetas de Baal. Nós também precisamos apresentar o nosso Deus ao mundo caído, ao mundo em trevas. Agora, para que isso aconteça, é preciso que você tenha no seu Deus, no nosso Deus, a mesma confiança que Elias teve. A outra coisa importante, outro requisito fundamental para que a oração seja eficaz, é que ela seja feita dentro da vontade de Deus. A oração, a oração deve se adequar à palavra de Deus, a oração deve se adequar à Bíblia Sagrada. Nós não podemos pedir nada a Deus, fora dos padrões bíblicos. Primeiro, precisa estar dentro da vontade de Deus, se é da tua vontade. Se Deus permitir, o que é que está dentro da vontade de Deus? Tudo aquilo que se enquadra dentro da magnânima, da infalível, da inerrante palavra de Deus. Então, esta será a vontade de Deus. Então, quando nós formos orar, precisamos observar isso. Eu estou orando, estou pedindo, mas aqui está dentro da vontade de Deus? Será que ela se encaixa dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia? Por quê? Se ela fugir da palavra, se ela fugir da Bíblia, é inútil fazer qualquer tipo de pedido. Então, querido irmão, diletos amigos, se nós observarmos o comportamento do profeta Elias, se nós observarmos o seu modo de agir, nós seremos muito bem sucedidos nas nossas orações. Precisamos ter uma oração eficaz. E eu volto a dizer, uma oração eficaz, ela faz milagres. Elias fez milagres extraordinários. Elias fez o sol parar, Elias fez chover, Elias fez descer fogo dos céus. E, como eu falei anteriormente, Elias era um homem normal. Mas ele era capaz de fazer proezas quando ele tinha a certeza do Deus que ele servia, ele tinha a confiança inabalável no Deus que ele professava, ele tinha uma certeza, uma confiança de que ele seria atendido, porque ele fazia tudo dentro dos padrões da vontade de Deus. Elias fez, ele tinha fé, ele era persistente. Às vezes as pessoas, ele ora uma vez porque não acontece nada, aí desiste. Precisamos aprender que nós temos que nos reconhecer, que reconhecer que nós somos frágeis criaturas, então nós temos que nos humilhar diante de Deus, como Elias fez, depois ter a certeza que vai acontecer, que Deus vai pedir, depois nós precisamos insistir, não aconteceu a primeira vez, pede de novo. Não aconteceu a segunda, pede outra vez. Também não a terceira, pede a quarta vez. Quem sabe, na sécula, na décima, Deus vai atender o teu pedido. Confia nele. Poderiam ser coisas impossíveis, vocês viram que Elias fez coisas que, aos olhos humanos, a vista humana seria impossível. O Deus do impossível, o Deus de Elias, é também o seu Deus. E sendo ele o seu Deus, e sendo você o seu servo, como declarou Elias, ele fará com você a mesma coisa que fez com o profeta Elias. Confia, tão somente. Que Deus os abençoe. E que a palavra de Deus, ela seja uma constante em tua vida, em teu coração, para que você mude o seu modo de pensar, e o seu modo de agir, para que haja milagre em sua vida. Deus vos abençoe poderosamente.